Salve rapaziada do canal, quem fala é o seu mesmo, Davidson Hobbes, como você sabe o canal que traz tudo sobre funk E reparando aqui mano, tem um tempo já que eu não gravo vídeo sem boné, eu acho que tem mais de um ano mano que eu não gravo vídeo sem boné, na moral Mas agora eu decidi gravar, tá ligado? Continua filho do mesmo jeito, mas o que vocês preferem mano? Se eu começar a gravar, eu começo a mandar mensagem O que vocês preferem mano? Boné, sem boné? O que vocês acham? Não esqueça de se inscrever no canal, beleza? MCs, então a gente quer uma divulgação bacana mano Quer dar um impulsionado no seu trampo, quer dar visibilidade, chama nós aí nesse Instagram que vai estar aqui na descrição No Instagram não, nesse WhatsApp que vai estar aqui na descrição E agenda sua divulgação com a gente aí, demorou? Roda a vinheta E o MC Livinho relembrou um pouco do seu passado, tá ligado? Ele postou algumas coisas no seu Instagram, confere aí Mano, é quase inacreditável né mano? Você vê as condições que o cara não chega a mim e tudo que o cara tem hoje em dia, tá ligado? O cara é um dos milionários aí do funk, inclusive eu fiz um vídeo dos 10 MCs mais ricos do funk, que o Livinho tá nessa lista Eu vou fazer a parte 2 também, tá ligado? Que eu já tô devendo vocês há muito tempo, mas é inacreditável né mano? E por falar em relembrar, muita gente gostava do MC Pedrinho na putaria e agora ele lançou um projeto novo né mano? MC Pedrinho Retorno da Putaria, que ele vai lançar várias músicas junto com o R7, junto com o Pereira E ele acabou reencontrando o R7 mano, e confere um trechinho como é que tá ficando essa pancada dos dois E aí mano, vocês gostam do Pedrinho desse jeito mais agressivo assim? O que vocês acham? E ano passado mano, eu fui lá pra Ubatuba, fiz show em Ubatuba e aproveitei mano e gravei muita coisa com a produtora nova que eles abriram lá né mano? Que é a TM12 E eles tão continuando lançando vários trampos e o MC de lá que tá se destacando bastante mano, MC Teuzinho, demorou? Ele lançou a música Matchflix, confere um trechinho aí O link dessa música vai tá aqui na descrição, quem puder passar lá, deixar um joinha, deixar um comentário Então só passar e dar uma visualizada mesmo vai ajudar bastante MC Teuzinho, Matchflix, quem nunca fez um Matchflix? E eu vou falar a verdade pra vocês mano, o povo acho que jamais transou vendo Netflix do que vendo o próprio filme pornô, tá ligado? É engraçado E por último uma parada engraçada, quando o MC tá estourado, estourado mesmo né cara? Qualquer coisa que ele faz vira assunto, tá ligado? Seja em páginas, seja aqui no canal, seja em qualquer coisa Só que tem gente que já dá uma inventada, tá ligado? A gente aqui do canal procura trazer as coisas certas, com o assunto certo O que aconteceu dessa vez que o JP mano, foi brincar com o seu amigo E acabou que saiu numa página aí, que ele tava querendo beijar ele, ligado mano? Que engraçado, confere aí Não, primeiro, você vai dormir na mesma cama que eu, meu Ó, não tem duas camas aqui na AP Ele quer dormir aqui Ó, aqui é a divisória, tá? Se passar da divisória, tem que beijar na boca Primeiro você fica aí Acabamos de sair no Discovery, Google Vou pôr o link aqui JP ameaça beijar seu amigo Fiquei dormindo na mesma cama O que você acha disso Matheus? Eu gosto Os caras chamam ele de homossexual porque ele fez uma brincadeira né mano Ô meu Deus do céu, esse povo é bobo demais Mas quando o cara tá explodido mesmo, tá estourado né mano O povo fala mesmo Mas é isso rapaziada, esse foi o vídeo de hoje Não esqueça de se inscrever no canal, demorou? É nóis, valeu Ah, se quiser divulgar, o número vai estar na descrição E só